É o meu jogo, vitória do Atlético 2 para a equipe do Atlético Anis, chorando o Pedro Henrique, só para que a gente está em baixo demais, chorando o Pedro Henrique, a gente está com a imagem bem fechada dele, e o interessante é assim, Dátulo, Robinho, Fred, jogadores do próprio Atlético, experientes Fred e Robinho, com copas do mundo, vão abraçar, chegou no chão, você nem será querendo falar, se não quiser, mas... Já passou, já passou, agora é uma cena realmente assim, para mostrar que o futebol tem todo o charme, o gol, o gol tem até muita grana, mas tem momentos assim, de sofrimento, de dor, de cicatriz, e a atitude dos mais experientes do Atlético de ir lá dar uma moral para o cara, muito bacana, do Fred, do Robinho, do Dátulo, que foi a gente que os jogadores do Corinthians abraçaram o Pedro. Ó, fizeram isso porque sabem que é um garoto, que começou, não viram que o erro foi tão grave assim, e perceberam que foi por causa de uma experiência, entendeu? Então, eu acho que por tudo isso, grave a todo mundo foi ajudado. Vem dar pra mim.